Oiê, estamos indo para a praia. Bom dia, boa tarde. A Fran tá super animada hoje. Tá, tá super. Tá super. E aí... A gente tá indo para a praia. Estou cansada, só isso. Mas é normal. Mas anime-se. Já diria a Claudinha. Mostra um recado aí na sua blusa. O cabelo na frente. As fotos entenderão. Como diria o Abdala. Viado, melhor. E aí vamos pegar o carro. A gente tá fazendo o vlog, entrando várias pessoas. É, gente. Tchau, tchau. Eu tô até hoje. Gente, alguém sabe me dizer porque quando eu coloco o boné em Jabarreto a minha orelha faz assim, ó. Isso é triste. Hashtag LuOrelhaDeDumbo. É. Podem utilizar aí no Instagram que ele vai gostar. Tchau, tchau. Então vamos para a praia. Mais um dia. Pode chamar a orelha de costopia, sei lá como é que chama. Seria de orelha. Beijo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Então, acabamos de sair da praia, esse é o Gabi, que é o colaborador do Lu, que é um querido, já estamos tentando roubá-lo, mentira. É, gente, a honra já recebeu o propósito de roubar o meu colaborador. Quem sabe vocês vão ver ele no Capitão Zeferino escrevendo também sobre moda masculina. Verdade, olha só que arraso que vai ter. A gente vai share o Gabi. E aí agora a gente tá... Agora a gente tá indo, caminhando aqui em Panema. Vamos procurar algum lugar pra comer, que estamos com fome. Isso, mas a gente tá buscando o Shenanigans, que é um irish pub que a gente faz um tempo que a gente não vai. Posso falar uma coisa? Um dia eu vou falar assim, irish pub. Irish pub, irish. Ah, e aonde vocês dois vão? I can tell you. Onde você vai hoje à noite? David Guerra. E hoje nós vamos pro David Guerra. Mas só eles. Eu tô feliz, mas eu tô triste porque não tem... A José Coelho conseguiu pra eles dois, porque o Lume conseguiu lá. Mas eu tô muito chateada. Falei com o Nelsinho. Nelsinho, um beijo pra você. Um beijo. Obrigada, vamos. Eu só vou dar meio obrigada. Mas aqui, eu tô de boa, sabe por quê? Porque eu nem sei quem é David Guerra. Mentira, ele sabe sim. Então é isso, quando a gente chegar lá, a gente volta. Beijos. Estamos subindo aqui no Shenanigans. Tem um irish pub, como que é o nome? Irish pub. Irish pub que a gente adora. Fica aqui na Praça General Osório. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho. Tamo subindo. Mudança de planos. Eu resolvi que vou entrar nesse bonde aí, porque a Fona tava triste disso aí. Entendeu? Chate. Agora eu tô muito feliz. E aí a gente vai, se ananjar o convite arranjou, se não ananjar... Passa no cartão, né? Isso. Tudo tem seu jeito. Beijo. Partiu. E aí... Acabou que deu tudo certo. Conseguimos os três convites. Obrigado, Lu. Obrigado, José Coelho. Obrigado, Lu. Nelson. Muito obrigado. Agora eu tô totalmente feliz. Fiquei no show. Eu vim dormindo, gente. Desmaiado. Ele veio descansando no carro, mas a gente chegou super rápido. Niterói pra cá deu tipo 30 minutos. Ah, é 34. 35. Foi super rápido. E a gente tá aqui, já na entrada do evento. Lá dentro, por causa da música, o Lu já me deu a dica que não pode mostrar o áudio, porque dá aquele probleminha. Você tá me tirando do seu vídeo por quê, pessoal? Gente, olha o meu iluminador, lindo. Ah, a maquiagem de hoje, da Fran, foi by quem? Não mostra perto, assim que vão achar defeito. Não, olha. Que defeito? Não tem. Lucy Queiroli, maquiador, ó. Mac, se ele desistir de virar blogueiro... Já sabe. De virar blogueiro é ótimo. Acabou comigo. De ser. De ser. Então é isso. Até... Bora pro show. A gente vai filmar lá tudo e vai mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Ah, falaram do bico. Qual o problema de fazer bico, careta? Ah, a gente faz o que a gente quiser. Beijo. 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 Tchau. 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 Love you. I love you too. Tchau. Tchau, listen. I've been cheering for 3 weeks every where in Brazil. I wanna tell you how much I love your country, O Brasil foi incrível, mas eu quero saber uma coisa, porque, sabe, nos últimos dias, eu jogava em Brasília, que foi louco, e depois eu jogava em São Paulo, que foi louco, e então eu jogava em São Paulo, que foi louco, e eles me disseram que o real party não é real, eles me disseram que é em São Paulo, é verdade? É real, a louco, a loucura de cidade de Brasília! Can you build some fucking numbers and let everybody know you're here? Let's go! Let's go! Let's go! And mukbang básicos O que é isso? 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 O que é isso?